O cara da capoeira ficou em choque lá? Ficou né? A aula que o cara tava dando capoeira, eu ia falar pro cê, velho. Eu não põe moleque meu pra treinar capoeira com um cara desse, mas nem fuzendo, velho. Eles são? É. Todo mundo tava passando. Os aluninhos dele assim, tudo assim, né, menóis, assim, olhando que eles olham envelado. Daí ele querendo voltar na aula e não conseguia. Ele falava assim. Então... Olha aqui. A esquerda. Três vezes então. E os alunos tudo olhando pro cê e pra nós. Ok. E a hora que vocês começaram a fazer sombra lá em cima? BAM 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 BAM! Aí o moleque olhando assim, o molequinho parava lá, e fazia a vingativa lá, a negativa, e ficava só olhando assim. BAM BAM BAM! Aí o pai encheu o saco mesmo.